Muito bem, mais notícia de Pinhuí, notícia de uma profissional da veterinária Pinhuí, uma das melhores, a doutora Elisa Ribeiro da clínica veterinária Paraíso Animal aqui em Pinhuí. Ela que acaba de regressar da ExpoVet Minas 2018, a feira de negócios, serviços e produtos PET veterinários, que aconteceu há uma semana na Expo Minas em BH, um congresso exclusivo para médicos veterinários e estudantes focado nesse segmento de trabalho, o segmento PET-VET. Então nós pedimos à doutora Elisa que fizesse para nós uma avaliação rápida do que é que está acontecendo atualmente nesse mercado PET-VET. Doutora Elisa, atualiza a gente aí então. Um abraço! Bom, Luciana, a gente voltou, a gente foi no CongreVet, né, no final agora de setembro, onde aconteceu a ExpoVet, que é a feira de produtos PET, e o CongreVet Minas, que é o congresso de veterinária, para atualização dos médicos veterinários com as novidades no mercado, né, atualidades no tratamento, né, de algumas doenças, como por exemplo doenças cardíacas, a degeneração de mitral, muito comum hoje nos nossos PETs de pequeno porte, né, com novas terapêuticas para aí, diagnóstico de hemoparasitose, tem evoluído bastante, tratamento da sinomose, tem novidade, uma doença difícil, está em surto aqui na nossa cidade, né, até então com alta mortalidade, agora tem algumas novidades no tratamento para algumas fases da doença, né, está com muita coisa bacana, né, hérnia de disco, é uma atualização geral, né, de muitas patologias com novidades para o tratamento, para a gente conseguir tratar de melhor forma os nossos animais, e a gente, assim, sempre buscando atualizar, né, para poder estar oferecendo um serviço de melhor qualidade para a população. Bom, assim, a parte mais interessante, assim, no congresso foi relacionado aos nossos pacientes idosos mesmo, os cãezinhos com doença renal crônica, com novidades para o tratamento, que é muito comum agora apresentarem problemas cardíacos e renais. Então, o tratamento para paciente renal tem evoluído, né, tem dado uma sobrevida maior, uma qualidade de vida para esses animais, e para as cardiopatias também. Tem medicamento novo aí que está aumentando a expectativa de vida dos nossos pacientes cardiopatas graves em até 15 meses, né, então, assim, mais de um ano para um paciente com uma doença cardíaca grave, né, no mercado PET é uma evolução muito grande. Então, tem evoluído bastante nessa área, e nós estamos sempre buscando, né, aprimorar e buscar essas novidades para os nossos pacientes. Você está com a TV Pinhui! Oferecimento! Instala o supermercado! Sua família merece o melhor! Ah! Ah!